Os 5 Maiores Serial Killers Brasileiros Baseados em Seus Números de Vítimas Marcelo Costa de Andrade, o Vampiro de Niterói, confessou o assassinato de 14 meninos durante o ano de 1991. Ele recebeu esta alcunha por beber o sangue de suas vítimas. José Paz Bezerra, o monstro de Morumbi, é responsável pela morte de mais de 20 mulheres no estado de São Paulo durante 1960 a 1970. Ele cumpriu sua pena e foi liberado em 2001. Hoje em dia, seu paradeiro é desconhecido. Tiago Henrique Gomes da Rocha, ou popularmente conhecido como o Maníaco de Goiânia, é condenado pelo assassinato de 39 pessoas, dentre elas, mendigos, mulheres e homossexuais. Na maior parte de seus assassinatos, ele utilizava armas de fogo. Francisco da Chagas Rodrigues de Brito é um ex-mecânico condenado por 28 homicídios contra meninos no Maranhão, porém pode ser responsável por outros 14 ataques, assassinatos e desaparecimentos na cidade de Altamira. O seu modo operante envolve a castração da criança ou adolescente em abuso do corpo da vítima já sem vida. Pedro Rodrigues Filho, ou Pedrinho Matador, é considerado o maior serial killer brasileiro, sendo condenado por 71 homicídios, porém, segundo ele, matou mais de 100, sendo grande parte na cadeia.